Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui super legal, que é comprei um handspinner de LED, gente, ele é amarelo, que nem a cor da minha presilha do meu vestido, ó. Ele vem aqui dentro dessa caixinha, muito bonito. Aqui tá escrito Mad in China, né, gente, acho que foi fabricado na China. E, gente, quando eu comprei ele, tinha três na loja, dois vermelho e ele. Aí eu falei, eu tenho que comprar essa handspinner. E, gente, o vermelho eu não gostei muito, eu gostei do amarelo, porque eu acho que combina mais comigo. Então, eu gostei mais do amarelo. Gente, eu tô com essa piceira laranja aqui que vocês estão vendo, ó, que eu comprei quando os índios vêm na minha escola, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima nos cards, que ficou super legal. Eu vou trazer um vídeo também de comprinhas que eu comprei lá e explicando mais pra vocês, mostrando as fotos, porque eu acho que vocês vão gastar muito. Então, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Tá? Então, vamos aqui. Deixa eu abrir. Ele vem dentro dessa forminha aqui, ó. Uma forminha, né? E, gente, eu posso, tipo, derreter chocolate, fazer handspinner chocolate ou gelatina, vou trazer no canal. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Aqui o handspinner, ó. Eu percebi mais ou menos que ele era de LED por causa que ele tem essas coisinhas brancas. Se não fosse de LED, teria aqueles rolamentos, sabe, que as pessoas falam que é de skate. Então, ó, gente, ele é muito legal. Gente, como eu tô rodando rápido aqui, ele fica, tipo, meio lento no vídeo. É porque eu tô rodando rápido, mas eu vou rodar assim, mais ou menos, ó. Mostrar pra vocês. Tá, gente? Se eu rodar ele rápido, ó, no vídeo ele tá meio lento, mas ele tá rodando rápido. Ó, eu vou mostrar o barulho pra vocês, ó. Tão ouvindo? É super legal. Agora, se eu rodar devagar, ó. Gente, na primeira vez que eu peguei ele, eu já consegui soltar o dedo. Assim, ó. É super fácil, ó. Muito fácil. Eu vou trazer também um vídeo de manobras com o meu handspinner que eu aprendi, tá, gente? Essas surpresas, manobras que eu sei fazer com o meu handspinner. E, gente, eu vou lá no meu quarto acender as luzinhas pra mostrar pra vocês. Sabe essas coisinhas pretas aqui, ó? Você segura, pra ver se dá pra ver. E aperta. Tem como deixar mais rápido também. Tem, acho que, três jeitos. E é super legal. Então, vamos lá no meu quarto que eu vou mostrar pra vocês como que acende essas luzinhas. Muito legais. Gente, olha só. Ó, eu tô rodando aqui. Não sei se dá pra vocês verem muito. Tá, gente, ó. Tão vendo, ó? Ele é verde, azul, rosa. Ele é muito bonito, ó. Olha, gente, não dá pra ver, ó. Eu apaguei a luz aqui do meu quarto pra mostrar mais ou menos pra vocês, ó. Ó, deixa eu parar aqui, ó. Ó, olha, gente, que lindo. Ele é muito bonito, né, ó. Quando gira. Ilumina tudo, né, gente, ó. Super legal. Ele é muito bonito. Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas eu achei ele muito legal. Vou acender a luz aqui do meu quarto. Tá, gente, ó. Ó como que ele é. Não sei se dá pra vocês verem muito, ó. Tá? Mas ele é muito legal, gente. O handspinner, né. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, vou terminar o vídeo aqui do meu quarto. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinho doce. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí